E onde é que nós estamos, Paulão? Márcio, estamos no Móveis Rocha do Monte Alegre, é na Monte Agulhas Negras 578. É uma loja com mil metros quadrados de mercadoria, de bons produtos. Temos estofados, temos painéis para TV, temos eletrodomésticos, bicicletas, de tudo para a sua casa, Márcio. E com muita economia, tudo a pronta entrega com muita variedade. São cinco lojas destacando essa loja no Monte Alegre Camboriú. Então liga, aproveita e vem para... Móveis Rocha do Monte Alegre, em Camboriú.